Um rapaz foi detido por seguranças depois de praticar um furto de desodorantes. Foi no mercado aqui em Londrina. Tiago William Alves, de 32 anos, foi encaminhado por policiais militares até a 10ª Subvisão Policial após ter furtado aproximadamente 4 desodorantes. Isso aconteceu ali no mercado na zona sul da cidade. Ele nega os fatos de que teria furtado os objetos. Por que que aconteceu lá? Você não quer falar nada em sua defesa? O que aconteceu de fato lá no mercado? Aqui na delegacia, um dos seguranças que não quis aparecer, disse que o rapaz, já no último sábado, teria entrado no mercado e levado alguns objetos. E hoje, quando ele entrou, eles ficaram um pouco mais atentos. E quando perceberam a movimentação dele, não tiveram dúvidas. Fizeram abordagem e conseguiram localizar os objetos. Ele adentrou o mercado e nós não vimos a hora que ele entrou, começou a furtar. E furtou várias chinelas, furtou vários perfumes, shampoo e condicionador também. Logo em seguida, hoje de manhã, nosso gerente começou a ver a filmagem, viu algumas embalagens rasgadas no interior da loja. Aí fomos verificar pela imagem, apareceu o mesmo, furtando com o carrinho e furtando. Aí logo em seguida daí, ficamos ali em alerta ali, por volta mais ou menos de hoje, por volta das 16, 17 horas mais ou menos, o mesmo adentrou a loja, no interior da loja. Ficamos de olho no mesmo. Ele pegou vários pertences, vários objetos, começou a andar para um lado ou para o outro. E começamos a fumar o mesmo. Aí conseguimos daí fazer uma abordagem nele, quando ele saiu do interior da loja. Abordamos com ele, encontramos quatro perfumes Rexona. E esse perfume ele queria levar na mão grande, sem pagar. Positivo. Assim como ele levou também no sábado também, ele levou também vários objetos também, vários perfumes também. E dão, totalizando mais ou menos o prejuízo pela loja, uns 250 reais mais ou menos. Rapaz, o bicho é ligeiro, hein? Ali com o carrinho, só no Miguel, pegava o carrinho, colocava no bolso, o perfume, o desodorante, enchendo o bolso, queria ficar cheirosinho, né? É, na cadeia não precisa ficar cheirosinho, não. Agora vai praticar furto, cara. Furtar em supermercado. Hoje tem câmeras de segurança para todos os lados, todos os lados. Não adianta você tentar ludibriar, achar que é ir mais perto, que além das câmeras de segurança, tem os seguranças, que estão atentos. Então, é pegar uma bala e vai se lascar, cara. Vai ser preso. Acorda para a vida.